E aí galera, beleza? Tô com a Peugeot SW aqui Que é a peruína Aí o computador de bordel aqui parou de funcionar E é muito simples, entendeu? Ele é parafusado ali, ó Dois parafusos em torques O plug dele é essa tomadinha aqui só Que ele traz E o painel aqui é dois parafusos aqui também Que sai esse painel inteiro E tem essa moldura aqui que vai por cima que é só destacada Então desmontar é muito simples E o defeito é que essas lâmpadas aqui, ó Três lâmpadas aqui que queimou Certo? Que é dessa pingo aqui, ó Ela chama pingo esmagadinha Beleza? Só trocar essas lâmpadas aqui que já acabou o problema Já mostro para vocês aí Aí, ó Troquei as três lâmpadas, certo? Acabou o problema Fica top Beleza? Agora é só parafusar ele aqui Ó, dois parafusos torques ali Encaixar essa moldura aqui Parafusar os dois parafusos de baixo dele aqui, ó E encaixar esse aqui que é só, hein Só plugado, hein Só encaixado só Beleza? Quer dúvida? É só deixar nos comentários Valeu, nós Tchau, tchau, tchau